Aloha! Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Vivi Armani e hoje eu vou trazer uma notícia do ser amado aqui na mesa. Vou trazer algo que você procura. E se você quiser, já pode ir pensando naquela pessoa, se você tiver alguém para pensar. Pode colocar energia aqui na minha mesa. Já vá fechando os olhos. Diga o nome da pessoa amada. Imagine o seu rosto sorrindo. Sorrindo para você. Feche os olhos. Tente se lembrar de algum momento bom. Hoje, nas cartas do tarot, nós vamos trazer uma notícia dessa pessoa. Algo relevante. Algo que a espiritualidade acredita ser relevante. Eu não sei ainda. Mas o acaso não existe. E se você chegou aqui nesse vídeo, é porque eu tenho algo importante para te entregar. Os vídeos de carta, os vídeos de dadomancia são atemporais. E está valendo para o momento em que você assistir. Então, não importa se você vai assistir no dia da gravação, no dia da postagem, ou um ano, dois. Não importa. No momento certo, a espiritualidade fará com que essa mensagem chegue até você. Vamos lá? Vamos vibrar comigo? Pense na pessoa amada. Vamos pedir para o universo nos revelar. Trazer algo dessa pessoa hoje aqui para a nossa mesa. O universo, traga algo dessa pessoa hoje aqui na mesa. Responda algumas questões que existem no coração aí das consulentes. O universo maravilhoso, nos oriente através da leitura de hoje. Coloque nos meus lábios as palavras certas e a resposta que a nossa consulente tanto busca. Adentre os ouvidos e chegue até o coração. Abra o nosso entendimento, espiritualidade. Mahalo. Vamos lá? Você pode pensar na pessoa amada, trazer a energia dessa pessoa aqui para a nossa mesa. Eu vou cortar e nós já vamos começar. Lembrando que essa é uma leitura coletiva, então é muito importante que você faça os ajustes aí para a sua realidade. Combinado? E hoje eu tenho vibração no canal, né? Como em todos os dias. Se você quer receber essa vibração de amor, basta deixar os nomes, os iniciais do casal aqui embaixo, nos comentários desse vídeo. Deixe o nome da pessoa amada para a vibração de abertura de coração hoje. Aqui embaixo, deixe o nome da pessoa amada aqui embaixo. Hoje nós vamos fazer abertura de coração. Essa pessoa vai se abrir para você. Vai abrir as possibilidades de amor. Deixe o nome, mas deixe com fé. Deixe acreditando. Porque o universo vai mover montanhas por você. Olha, nós abrimos com os amantes. Olha, logo de cara os amantes, gente. Uma carta maravilhosa, linda. Falando de amor, né? Vamos falar de amor, então. E aqui já caiu o rei embaixo. Uau, que energia positiva é essa? Tem uma energia muito positiva aqui na mesa. Embora, eu observo que o seu amor, a pessoa que você ama, está com a cabeça cheia, tá? Olha. Tem um peso em cima. Essa pessoa que você ama... Está muito preocupada, cabeça cheia, quase que explodindo aí. Essa pessoa quer tomar uma decisão, fazer algumas mudanças na própria vida, mas ela não consegue, olha. Ela anuncia que vai fazer, ela anuncia. Vou fazer aí a mudança necessária, mas no momento ela não consegue. Parece que ela tem chumbo nos pés, né? Chumbo nos pés, um peso. E é uma carta de Saturno, né? O Eremita é uma carta de Saturno. E Saturno dificulta um pouco as coisas, justamente por ser aí o senhor do karma. Ele quer que tudo esteja perfeito, antes de liberar a energia. E eu falei chumbo aqui, né? Essa pessoa está com o passo lento. Parece que tem chumbo nos pés. E qual é o elemento de Saturno, né? O metal de Saturno, chumbo. Então aqui eu vejo muito chumbo, um peso. É um metal pesado, chumbo, né? Acho que o metal mais pesado que existe é o chumbo. Vejo essa pessoa com peso em cima, um peso de chumbo. Não consegue se mover. Ela anuncia, ela toma atitudes, mas ela não consegue aí, de repente, finalizar. Ela não consegue finalizar, tá? Uma pessoa que está triste. Em breve, essa pessoa vai encontrar uma forma incomum de falar dos sentimentos com você. Você é uma pessoa que veio na vida para carregar os outros no colo, né? Olha só, a imperatriz ao lado dos amantes. Embaixo, o nove de ouros. Mostrando o conforto que você deseja oferecer para as pessoas. Não só material, mas também espiritual, tá? Você é uma pessoa muito espiritualizada, tá? E eu vejo você querendo dar apoio para esse ser amado aqui. Eu vejo você com muito afeto. Dizendo que quer ajudar essa pessoa. Que você não aguenta mais. E olha, você já pensou até em largar tudo por causa dessa pessoa. Nós estamos falando aqui de um amor que renuncia. Olha, você estaria disposto, disposta a renunciar muitas coisas por essa pessoa. Mas, peraí, não é assim, tá? A espiritualidade diz que é para você falar aquilo que vier ao teu coração para essa pessoa. É para você acolher essa pessoa com o teu coração, dessa forma. E não necessariamente deixar de viver ou deixar de fazer as coisas que você gosta por causa dessa pessoa, certo? Tem um laço de sofrimento entre vocês. E esse laço de sofrimento é dessa pessoa, tá? Essa pessoa trouxe para a sua vida. Essa pessoa que você tanto ama. Eu vejo essa pessoa desde a infância presa em um laço de sofrimento. Nossa, gente, que peso. É o que eu falei, tá pesado. É uma pessoa que não consegue se movimentar. Inclusive, a autoconfiança dessa pessoa tá bem abalada, tá? E olha, a espiritualidade diz que está cortando um laço de sofrimento antigo. Essa pessoa provavelmente virá falar com você em breve. Virá te contar dos descontentamentos, do que vem enfrentando. E ela vem falar de saudade. Ela vem falar de saudade com você. Vamos colocar aqui mais algumas cartas. Uma briga. Um momento de impulsividade. Pode ser que essa pessoa brigue com alguém. Por tua causa. E por causa de dinheiro também. Essa pessoa tem enfrentado alguns problemas materiais. Mas olha, pode ser que esse ser amado venha discutir com alguém. Ou já discutiu com alguém aí por sua causa. A pessoa está passando por um momento de rompimentos. Olha aqui a torre. Eu falei, já virei, caiu a torre. E a espiritualidade manda te dizer que tem algo naquela situação, na vida daquela pessoa, uma situação que você sabe. Tem algo de errado naquela situação. E que você vai ficar sabendo. E essa pessoa também ficará sabendo. Que foi enganada. Que foi enganada. Tem um engano. Tem uma nuvem. Tem algo encobrindo. Nem você, nem esse ser amado conseguiram enxergar tudo. Olha só. Pare de pensar que você perdeu, viu? Porque você não perdeu, não. Pare de pensar que você tem que deixar pra lá. Porque você não tem que deixar pra lá, não. Olha a minha carta favorita do tarô. O sol. Olha que linda. O sol está aqui na mesa. Trazendo brilho, iluminando. Pare de pensar que você não pode. A autoconfiança nesse momento é tudo. Tem uma situação que está gerando dúvidas em você. E eu vejo o fim dessa situação. O fim dessas dúvidas. E olha, a energia que está vibrando aí entre vocês. A energia que está aproximando vocês. É uma energia aí de chamas gêmeas. É uma altíssima compatibilidade que existe entre vocês. Maravilhoso. Estou até arrepiada aqui. Arrepiada. Olha só. Tem aí uma bagunça. Uma confusão acontecendo na tua vida sentimental. Olha. Eu vejo esse ser amado que você pensou também muito preocupado com a parte financeira, com o trabalho. E olha, a espiritualidade vai botar a mão e acabar com isso. Vai arrumar isso aqui, essa bagunça. Tudo vai aí para o seu devido lugar. Confie, creia. E daí essa pessoa vai voltar atrás em algo que te disse. Algo que te falou. Olha, o 9 de pausa aqui. E aí? É, eu acho que a situação, ela caminha assim. Para uma satisfação, tá? Olha, esse page de espadas aqui no começo pode indicar que você vai passar um nervoso aí nos próximos dias. Pode indicar isso também, tá? Mas não dê ouvidos para as pessoas invejosas que estão aí à sua volta. Não dê confiança para essas pessoas. Pouco importa o que uma pessoa venenosa aí tem a dizer sobre você, tá? Feche os seus ouvidos. Feche os seus ouvidos. A espiritualidade, ela manda te dizer que você ainda será muito feliz na tua vida amorosa. Parece que não, olha. Você vive em volta a melancolia, tristeza, desânimo na vida amorosa. E a espiritualidade diz que isso vai mudar. Trazendo um novo ciclo para você, olha. O 10 de copas está na mesa, tá? E está em cima do 3 de espadas, modificando, tocando essa energia, tá? Olha aqui. Você vai ter uma união feliz com alguém que você pensa bastante. E o coração aí dessa pessoa está sendo trabalhado pela espiritualidade, tá? Essa pessoa vem te entregar algo de valor. Para quem tem algum tipo de dívida financeira com o ser amado, emprestou alguma coisa para o ser amado. Eu sinto que tem gente que está assistindo que tem algum tipo de pendência financeira com essa pessoa, tá? Olha, um ajuste. Vai ser resolvido isso. Pode ser que você tenha emprestado, pegado emprestado. Vocês vão resolver essa pendência financeira aí, tá? Um dinheiro que provavelmente vocês chegaram até a discutir por causa disso, ou chegaram a se estranhar por causa disso. Certo? Olha, cortando um livramento na tua vida afetiva, tá? Cortando um mal. Eu acho que você já carrega aí os seus próprios problemas, né? Você tem bastante problema. E esse ser amado sabe disso, olha, te ajudando a resolver alguns problemas. Tem alguém da tua família que não tá tendo dó de você, né? Tá tirando até a alma. Você não aguenta mais. Uma pessoa que nem esconde as intenções aqui. E olha, vem te pedir ajuda novamente. Mas a espiritualidade diz pra você colocar um limite. Coloque um limite nessa situação. Você vê que a espiritualidade falou isso do nada, que no meio do jogo, é porque é uma coisa muito relevante. Tem alguém que está assistindo que precisa colocar o fim aí em uma situação que tá fazendo mal. Depois de toda essa tempestade que você atravessou, eu vejo alguém se decidindo. E é o que eu falei, essa pessoa ficou afastada de você recebendo um tratamento da espiritualidade. Olha, a espiritualidade tratou o coração dessa pessoa. E essa pessoa, ela vem transformada, ela vem diferente pra tua vida. Ela ficou muito fechada. Ela está muito fechada. Mas essa pessoa está quase curada. Tá mostrando aqui. Olha, use a sua intuição. Você já sabe o que quer. Caiu o sol aqui iluminando e mostrando. Você já sabe o que você deseja. E agora é o momento de manifestação, de iluminação, tá? Apenas cuidado aí com as situações ilusórias, fantasiosas, tá? Cuidado. Abra bem os olhos. As coisas estão claras. Começam a ficar claras, tá? Pra você. Cuidado com aquilo que você diz também pra pessoa amada. Pois ela poderá fazer aí uma interpretação errada, olha. Cuidado. Essa pessoa está muito sensível, muito sensibilizada, coração, sabe, doente. Então, essa pessoa, é o que eu falei, ela está passando por um processo de cura. Então, é muito importante que você selecione as palavras que você dirá. Em uma conversa, por exemplo. Deixe pra depois. Essa lavação de roupa fica pra depois. Se você tiver alguma roupa pra lavar aí, tá? Deixa pra depois. Porque trata-se aí de uma pessoa, de repente, orgulhosa, difícil, né? Ela não quer dar o braço a torcer. Ela está sozinha? Tá sofrendo? Mas essa pessoa não quer dar o braço a torcer. E olha só, existe muito desejo por você. O diabo está na mesa, né? Olha, o diabo está aqui. Muito desejo por você. Vocês têm uma química muito forte. Essa pessoa não te procurou ainda, se vocês estiverem afastados. Ela não te procurou ainda, porque a espiritualidade está segurando. É o que eu falei. Tem uma justiça que está sendo feita. E tem uma cura que está sendo realizada. Haverá uma reviravolta. E essa pessoa ainda irá enfrentar umas situações terríveis. Pra chegar até você, tá? Está enfrentando. Essa pessoa brigou com alguém. Discutiu com alguém por sua causa. E ela vai enfrentar mais situações. É que às vezes você pode nem ficar sabendo que o teu cavaleiro, que a tua dama aí, de repente, está te defendendo diante de todos. Você às vezes nem fica sabendo. Mas essa pessoa está falando bem de você. Está falando sobre você, tá? E ela vai enfrentar mais situações ainda. Por você. Essa pessoa que você pensou, Só conseguiu aprender agora pela dor, infelizmente, né? Tem essa bagunça aí na vida afetiva. E ela só conseguiu perceber pela dor, tá? Foi pela dor. Mas aí o importante é se curar. E essa pessoa está caminhando para uma cura. Vamos lá? Eu vou lançar os nossos dadinhos agora para expandir um pouco mais. Olha, Júpiter em virgem na casa 2. Olha, Júpiter em virgem na casa 2. Organizando as finanças. Essa pessoa que você pensou, Pensa em receber um dinheiro bom. Tem algum dinheiro dela que está preso por algum motivo. E ela tem a perspectiva de receber esse dinheiro. E ela faz muitos planos com esse dinheiro. Planos que incluem você. Está abrindo, olha. Na calada da noite, Abrindo o coração para você. Você senta aqui, olha. Essa pessoa precisa passar por tudo o que ela está passando. Ela precisa passar por isso. É uma pessoa aí que quer se movimentar para a tua direção. Ela quer te dar segurança. Já pensou sobre isso? E olha, essa pessoa vem, tá? Quem estiver separado, veja essa pessoa chegando, olha, de volta. E aí, você vai recebê-la de volta? Vai aceitar, vai perdoar? Tem gente que está assistindo que precisa liberar perdão aí, hein? Pensa muito no que essa pessoa fez. Tem aqui um momento, um frente a frente, vocês falando sobre o que aconteceu. Olha, essa pessoa se retratando. Ela sabe que ela agiu de uma maneira feia com você. Caiu rato com uma consciência dela, olha. A consciência dessa pessoa está remoendo. A consciência está pesando. Pode ser aquele chumbo que eu falei no começo do jogo, lembra? Aquele peso? Pode ser isso aqui, ó. Ó, consciência. A consciência está pesando. Você está com o coração pronto para aceitar essa pessoa novamente? Como é que está o coraçãozinho aí? Como que está o coraçãozinho? Na verdade, eu vejo que em algum momento essa pessoa te deixou aí numa saia justa, né? Vamos tirar aqui um conselho? Das cartas havaianas. Essa pessoa também não pode ir e voltar quando ela bem entende. Olha a vila. Eu vejo muitas pessoas se envolvendo nessa relação de vocês. Muitas pessoas se envolvendo. Ah, Rosa, olha aqui. Te entregando o amor, hein? É o que eu falei. Eu vejo essa pessoa enfrentando o círculo social dela. Pessoas do círculo social. Pode ser família, amigos, parentes, vizinhos, não sei. Vejo essa pessoa enfrentando outras pessoas para falar que ama você, tá? Se não aconteceu, vai acontecer. Essa pessoa vai brigar por você. A sua intuição, né, é forte. É bem forte. Os lírios estão na mesa. Me chamam muita atenção esses lírios com a chave aqui, olha. Tem uma voz que vem do seu coração, olha. É uma abertura espiritual, tá? A espiritualidade abriu essa voz. E essa voz do teu coração é a tua intuição. E eu tô vendo aqui, você apesar de tudo o que aconteceu entre vocês, você consegue vivenciar um período de paz interior. Nada te abala. Porque você sabe da sua culpa, da sua falta de culpa, né? Você sabe o que... Ou enfim, você sabe o que você fez e o que você não fez. Você tem a consciência limpa. Pode ser que algumas pessoas que estão assistindo, esse ser amado apontou o dedo. E haverá um fim nesse período de brigas e desentendimentos, viu? Haverá um fim. Aqui o cinto, a rosa é uma carta de energia reconciliadora. Provavelmente, ela afirma aqui que vocês ficarão em paz. Que haverá muito amor entre vocês, uma troca afetiva, prazerosa. Vocês farão as pazes novamente. Os lírios estão aqui. Farão as pazes novamente. E as energias aí, de um modo geral, são pura luz. Muitas energias positivas aí ao teu favor, tá? Essa carta aqui, como desfecho, a carta da rosa, ela indica que muitas energias negativas serão transmutadas em energias positivas aí, em breve, na sua vida. E esse foi o meu recado de hoje pra você. Eu espero aí que, de alguma forma, eu tenha te ajudado, tenha te auxiliado com essa minha leitura de hoje. Se esse vídeo falou com você, já sabe. Deixa um recadinho aqui embaixo pra mim. Vivi, esse vídeo falou comigo, porque eu quero ficar sabendo, hein? E você que chegou até o final, me conta aqui embaixo também, Vivi. Fui até o final contigo. Eu espero ter te ajudado com essa leitura. Espero ter sido uma luz aí na tua vida. E olha, fique tranquilo. Fique tranquila. Porque você sabe quem você é. Você sabe o que você merece. Então, se dê aí o devido valor. Beijos no seu coração. E até o próximo vídeo de cartada aqui no canal. Mahalo.